Dando continuidade da apresentação dos DVDs do 5º e do 6º de São Paulo, um grito de liberdade, nossos irmãos da Escola de Curimba, Espaço do GAM, nosso irmão Amil, pelo trabalho que concluiu agora o aniversário de 5 anos, faz duas semanas mesmo, foi a comemoração, e parabenizar eles pelo trabalho, pelo trabalho do Amil, que todo mundo que auxilia ele, para levar a escola adiante, que é uma luta, é uma batalha, mas ele faz isso com muito amor, com muito carinho e respeito, é formado na Escola de Curimba, Tambor de Orixá, do Mestre Severino Sena, é um irmão, é um amigo, então queria, participante dos festivais também, participou do primeiro festival, do 5º Festival de Curimba, Noite de Liberdade, foi uma experiência muito boa, louvou os pretos velhos, então foi uma alegria muito grande tendo um conosco, vamos receber os com a mala de palmas. Eu queria fazer uma louvação, compartilhar com vocês uma cantiga que a gente recebeu, então, diz o meu mestre, que foi quando a gente começou a escrever, nas primeiras cantigas chegaram, ele falava assim, ó, passa pra frente que tem mais. Então a nossa opção é essa, a gente veio passar pra frente, então o que a gente tem abril prazo, o Valgú queria cantar uma cantiga, e aí, salve, Valgú! Valgú! Olha quem vem montar, tem seu trabalho, branco, branco, around the Review, cinturão armado, é o meu pai, bro, com espada de fogo, é o meu pai, no cu, trabalheiro general, com outros imunos do corpo, dentro da... É o meu pai, no cu, trabalheiro general, com outros sims do corpo, dentro da目前na hora, olha quem vem montar, tem seu trabalho, Cinturão armado, uma espada de fogo É o meu patogão, cavaleiro geral Todos rios, seu povo, meio barulhidão É o meu patogão, cavaleiro geral Todos rios, seu povo, meio barulhidão Olha quem quer encontrar em salvação Cinturão armado, uma espada de fogo É São Jorge, seu povo, cavaleiro geral Todos rios, seu povo, meio barulhidão É o meu patogão, cavaleiro geral Todos rios, seu povo, meio barulhidão Dá uma palma, todos rios Cadê as palmas aí, gente? Aplausos Foi muito bonito Então, a gente não esquece até hoje As pessoas que participaram Estavam lá na torcida Também não esquece E fica isso, essa alegria do dia É a participação, é congregar Troféu faz parte Mas congregar com os irmãos Não tem por isso Não tem por isso Só era o nosso preto Sabe a natureza O preto velho orava Nem foi meu tocar O meu tambor Um dia sonhei Viajei para o Andra Entre campos e guardas Encontrei meu guardião Preto velho orava Preto velho orava De vidas passadas Minhas filhas foi ensinadas Com amor e gratidão Amor foi bonito Livre de compromissos Que eram bem divididos Com fé e devoção Sua canção de praia Era bem repulsada Parecia que amorada Onde nasceu seu feitor Ela nasceu visto E sempre o medo infinito Sempre sempre o indivíduo Ao que ele se juntou Fazer os anjos da mente O pedido o alaçarelo Praze muita proteção Parecia que amorada A brisdeira do dia O brisdeira do dia O brisdeira do seu coração O brisdeira do seu coração E o arrefeirada Em ser que dá de água O brisdeira do seu amor Depois de dar uma canção Trabalhando a panela Com o brisdeira do dia O sonho de vermelho O sonho de vermelho Se resolve na casa de falha E sempre o velho A brisdeira do seu amor O brisdeira do seu amor Quando o mais preciso Canto com grande a vida Dessa pequena canção Que luz tão linda Que luz tão bela Sua casinha era de mar Parecia uma capela Que luz tão linda Que luz tão bela Que luz tão bela Sua casinha era de mar Parecia uma capela Que luz tão bela Que luz tão bela Que luz tão bela Sua casinha era de mar Parecia uma capela Que luz tão bela Que luz tão bela Que luz tão bela Sua casinha era de mar Parecia uma capela Amor e Amor Amor e Amor Amor e Amor